Aí pessoal, vamos lá, terceira parte do nosso vídeo de hoje, para a gente finalizar aí. Lembrando sempre que temos conteúdos de outros professores, eu também posto para outras turmas, e fica tudo disponível aí no canal da escola, da microcamp. Então, acessem, vamos lá, vamos aprender aí, aproveitar que nós temos todo esse conteúdo online. Pratiquem, tentem fazer em casa, tá? Nós estamos aqui ainda com o mesmo documento aberto, tá? Aquele que eu inseri um vídeo, tinha aquele texto automático que eu coloquei, a legenda, as equações. Olha só quanta coisa que a gente está trabalhando aí, certo? Agora, gostaria de trabalhar com vocês aqui, ó, essa opção link, indicador, referência cruzada. Bem interessante isso daqui também, tá? Vamos trabalhar link, tá? Esse link aqui, é legal que a gente consegue linkar outras páginas, tá? Vou colocar aqui, ó. Música número 2, sei lá, eu. A gente vai aqui, ó, e vamos escolher um outro vídeo. Sempre tem que ter propaganda, né, galera? Mas o que vai interessar é só o link lá em cima, tá? Então, cliquei aqui, ó. Nossa, a música é mais legal, hein? Cliquei aqui, tá lá, ó. Clico de novo, ele aparece o link todo, copio tudo. Ctrl C ou botão direito copiar, volto para o meu documento do Word. Deixa eu deixar selecionadinho aqui. Link, opção link. Aqui, ó, na aba inserir link, tá? Página da web ou arquivo. Eu posso abrir um outro arquivo do meu computador também, utilizando esse recurso hiperlink, tá? Posso pedir que ele abra um novo documento. Posso colocar o endereço de e-mail. Clicou ali, ele já abre o Outlook. Posso colocar nesse mesmo documento aqui, tá? Mas, vamos colocar um endereço de hiperlink. Ctrl V ou botão direito colar, tá aqui. Posso inserir um outro indicador aqui, que vai fazer essa referência. Tá vendo, ó, ele já tá abrindo lá. Vamos cancelar isso aqui. Ok. Então, tá aqui, ó, música número 2. Se a gente fizer o documento em PDF, Igual nós fizemos com o outro, Basta eu clicar lá que ele também vai abrir. Aqui no Word, por motivo de segurança, Se você não ficar clicando, Indo pro... Sendo direcionado para o link, Ele pede que você pressione a tecla Ctrl e mantenha pressionada. Lembrando que é uma tecla de aderência, Ela só funciona se pressionada. Soltou, ela não vai funcionar mais. Então, pressionei no meu teclado o Ctrl e cliquei. Agora, ele vai abrir o vídeo, tá vendo? Ele abre o endereço que eu colocar. Aqui pode ser vídeo, pode ser texto, pode ser qualquer endereço. Não tem problema. Mas qual que é a diferença entre eu colocar vídeo online e colocar um hiperlink? Aqui ele direciona para o site. Ele vai abrir no navegador, no navegador padrão que você tiver no computador. Já se você tiver o vídeo online, ele carrega direto no seu documento do Word. Aí vai o que você tem de mais necessidade. Tá joia? Então, beleza. Vou fazer um hiperlink para uma outra página aqui. Interessante, ó. Talvez ajude vocês. Eu vou abrir o Google. Vou fazer uma pesquisa. Olha só. Se eu quiser mostrar... Ah, eu não quero mostrar a página. Eu quero mostrar a pesquisa para a pessoa que eu estou mandando. Se eu quiser fazer isso, eu copio o link aqui em cima. Ctrl C, volto para o meu Word. Busca por termo. Termo é a palavra que eu usei. Microcamp, tá? Selecionei. Coloco o link. Colo o meu endereço e dou OK. Agora vamos colocar aqui, ó. Vai ser diferente. Vocês vão ver, tá? Vem aqui, ó. Microcamp. Ctrl C, copiei. Link, Ctrl V, OK. Vamos ver a diferença, pessoal? Clico aqui, ó. Eu tenho a busca que eu fiz. Se eu quiser mostrar a busca para uma pessoa, eu faço dessa forma. Por outro lado, se eu quiser o site mesmo, eu abro o site e copio. E clico lá. Com o Ctrl apertado, está aberta a página da Microcamp. Tá? Perceberam a diferença? Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho essa opção Indicador aqui, ó. Cliquei na página Indicador, tá? Dizer que eu queira fazer indicação para esse vídeo aqui, ó. Vídeo 1, tá? Indicador. Vídeo 1, opa. Adicionar. O link número 2, o... Indicador número 2, eu vou colocar aqui, ó. Vídeo 2, adicionar, tá? Aí, quando eu precisar buscar isso daí, eu venho em Indicador e escolho o que eu quero. Cliquei duas vezes, ele vai para lá. Ou posso clicar em ir para também, não tem problema. Então, isso serve de orientação para o meu texto, ó. Indicador. Vídeo 2, ir para. Estou lá. Selecionadinho aqui, ó. O meu vídeo 2. Então, isso é interessante porque eu posso me direcionar para partes diversas do meu texto. Aqui eu coloquei na mesma parte, mas vamos colocar isso aqui, ó. Para equação. Indicador. Eu vou renomear isso daqui, ó. Se eu quiser, tá? Eu venho aqui, ó. Vídeo. Um jovem. Acho que é assim que escreve, pessoal. Tem limite aqui, ó. Ele tem limite de caracteres. Então, vejam aí como eu já colocaria, tipo... Um jovem. Vou criar um outro, tá? Indicador. Ah, e eu também consigo excluir esses marcadores se eu não quiser mais, tá? Cliquei nele, excluir. Limpei tudo. Vamos criar um para os vídeos. Tá aqui. Indicador. Eu vou colocar aqui, ó. Jovem. Adicionei. Indicador. Indicador. Escorpions. Adicionar. Indicador. Equação. Vamos colocar alguma coisa lá no final do texto. Estão vendo? Agora estou na página 37 aqui, ó. Selecionei uma palavra. Coloquei aqui qualquer coisa só para a gente focar lá, tá? Vem em adicionar. Então, eu tenho aqui, ó. O bom jovem aqui, ó. Cliquei nele. Está lá no vídeo. Equação. Belezinha. Estão vendo que ele faz tudo em ordem alfabética para facilitar a organização. Estou lá no outro vídeo. Palavra smart lá no final do texto. Observem aqui, ó. Que eu mudo a página que eu estou, tá? Olha só. Agora eu estou na página 3. Lembra sempre que ele demora um pouquinho para atualizar. Mas é isso. Eu consigo ir navegando no meu texto. E posso fazer isso aí em marcações, em capítulos, equações. O que eu achar interessante. E aí eu vou navegando para o meu texto de acordo com a minha necessidade na hora de eu criar esse vínculo de indicadores. Funciona bem para agilizar, para facilitar o meu trabalho. Quando eu preciso ficar indo e voltando muito nas partes do texto. Certo, pessoal? Então é isso. Finalizando aqui a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida. Por favor. Manda para mim. Seja no particular. Seja no grupo. Não tem problema. Eu vou auxiliá-los. E é muito importante que pratiquem. Pratiquem para aprender realmente esses recursos. Porque às vezes a gente não tem como acessar o vídeo na hora. Ou é uma dinâmica. Uma prova. Manda ver. Treina aí. Bem interessante isso mesmo, galera. É isso. Agradeço pela atenção aí. Forte abraço e até a próxima.